é muito bem galera como eu prometi para vocês chegou minha parafusadeira vou fazer só um videozinho rápido aqui de abrindo ela a gente vê como é que é o negócio chegou agora nesse momento acabou de chegar lá da banggood galera opa desculpa aí que eu tô filmando com a mão não dá vem lá da banggood repara a mesa bagunçada não que que é na área que eu faço meus trabalhos chegou da banggood uma vez eu consigo fazer vamos lá onde eu tô nessa fala que eu abri essa parada rapaz a caixinha bonita o vídeo vai ficar muito bom não mas o negócio é só vocês verem que chegou no também que eu não vi ainda vamos ver como ficou aqui rapaz com uma mão só de peixe tem que comprar um tripé para esses negócios eu vou comprar um tripézinho para ficar abrindo essas ferramentas ó é a caixinha bonita em isso vamos ver vamos ver legal tá com um selinho aqui ó pronto para não arrebentar o rapaz olha o manuel aqui ó bacana foi a bateria rapaz pesadinha bateria que não tá parecendo que essa porqueira não a bateria o recarregador e a parafusadeira como rapaz pesadinha né levinha tô assim fuleiragem eu achei que era não legal com furinho aqui no meio para ficar o bit show vocês aguenta aí eu vou só conectar a bateria e volta só um segundo beleza galera voltei conectei a bateria na bit foi fácil só encaixar ó você controla aqui ó inverter inverte beleza funcionando perfeito do outro lado aqui você aperta para apertar e aqui para desapertar igual a parafusadeira normal é ela é pesadinha tá não é levinha igual eu tava achando que ela é levinha mas não é bem pesadinha então com certeza vai dar legal apertar as paradas aí vou fazer o seguinte galera eu vou comprar umas uns bits é isso aqui que eu tava esperando para fazer as manutençãozinha na moto aí que eu vou fazer agora eu vou comprar os bits né o 17 19 é 12 14 17 19 que a gente usa na xmax aí com essa parafusadeira que agora é a outra pequena que eu tenho já dá para poder fazer as manutenções da xmax para desmontar o cvt eu comprei isso aqui só para desmontar o cvt porque o cvt tem que ficar calçando com chave eu não quero fazer isso não com isso aqui é mais negócio pelo que eu dei vendo isso aqui vai resolver 100% o problema essa até borrachinha que parece tá solta mas tá não é só impressão deixa eu ver não é só impressão ela é ela é muito torcuda tá vamos ver na prática né tá aqui galera espero que vocês tenham gostado é só um bocadinho da parada aqui ó entendeu e eu vou comprar mais coisa para usar no canal tá isso aqui é para a gente poder usar no canal né para fazer fazer a embalagem é normal com a caixa mesmo que é bacana show de bola né eu gostei vamos ver se funciona igual o pessoal está falando né beleza galera até a próxima aí e valeu beleza galera xadcs xix 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 xix